Olá, pessoal! Estou aqui em frente à bilheteria do Jardim Botânico. Esse foi o ingresso cortesia que eu ganhei ontem no sorteio do lixão do Bingão, hein? Nós vamos agora usufruir deste ingresso. Estou aguardando aqui o Caria que foi no estacionamento, guardar o poçante e eu vou mostrar para vocês já, já! Estamos aqui na entrada do Jardim Botânico. Vocês estão vendo aí, eles foram fundados em 1928. Olha que beleza! Embarque conosco nesta emocionante visita ao Jardim Botânico de São Paulo. Sorteados para desfrutar desta experiência, agradecemos a Cláudio Rocha, administrador do Zoológico de São Paulo, pelo generoso presente de dois ingressos cortesia. Sob o calor de 37 graus, exploramos o Paraíso Verde e almoçamos no idílico restaurante Bromélia. Apesar do clima quente, a Brisa Mena nos acompanhou, proporcionando momentos de puro encantamento, capturados no episódio Luxe da Má, já disponível no canal. Este vídeo é mais do que uma simples lembrança. É um convite para que todos testemunhem ao vivo e a cores a beleza inigualável deste lugar extraordinário. Já estamos aqui dentro do Jardim Botânico de São Paulo. Está um sol quente, hein? Deve ser uns 37 graus. Com aquele ingresso cortesia, estamos chegando ali dentro, hein? Aliás, estamos aqui já dentro. Não perca a chance de se conectar com a natureza em sua forma mais esplêndida. A natureza te espera de braços abertos. O Jardim Botânico te aguarda. Vamos lá? A natureza te espera de braços abertos.